Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu estou aparecendo aqui hoje um pouquinho diferente, mas é para uma boa finalidade, fica bonita, né? Dá? Dá! Dá, porque eu estou muito confiante com os produtos da Mary Kay. Hoje eu estou fazendo um vídeo diferente para vocês. Eu trouxe a minha amiga aqui para fazer um vídeo especial comigo. Vem aqui. A Gislaine Costa é consultora da Mary Kay. Oi gente, tudo bem? Faz 5 anos que ela é consultora e ela vem me mostrar os produtos hoje. A gente está começando com a máscara Detox, que vocês podem perceber. Não tem como eu passar imperceptível em qualquer lugar, né? E olha, é a primeira vez que eu estou fazendo isso e eu estou gostando bastante já, porque eu gosto de ver diferenças, assim, eu gosto de ver produtos novos, então acho que vai ser bem legal. Esse daqui que a gente passou, como vocês puderam ver no comecinho do vídeo, na introdução, e vamos lá ver o restante do resultado. Ela vai fazer uma make básica em mim e eu tenho, assim, bastante mancha, melasma, olheira. E, assim, a minha intenção é ver essas manchas cobertas. Então, vamos lá para esse desafio, reagir aos produtos da Mary Kay. E eu queria também que vocês reagissem aqui nos comentários, me falassem se vocês já usaram, se vocês recomendam algum, o que vocês acham. E eu quero ver vocês interagindo, que eu interajo junto, hein? Então, vamos lá começar e eu quero terminar o vídeo bem mais apresentável para vocês, tá bom? Não quero terminar do jeito que eu comecei. Então, vem comigo, vem ver o vídeo do começo ao fim para me ver um pouco melhor, tá? Já deixa o like, já se inscreva no canal se ainda não for inscrito e bora lá! Olha só a minha pele, como já deu diferença, já super cobriu as manchinhas. Aí ela utilizou o primer, a base, o corretivo e o pó translúcido. Eu sempre quis usar pó translúcido, mas eu nunca usei, assim, não tenho muita noção de como utilizar. E eu tô adorando, ela tá me ensinando aqui como que utiliza. E ele dá um efeito diferente daquele pó normal mesmo, sabe? Ele é um mais... menos chamativo, assim, digamos. E ele cobre essas marquinhas de quando a gente já tá com a maquiagem passando, assim, do tempo. Ele ajuda super pré-eventos, assim, como eu fotografo eventos também. Se eu quiser passar ele no meio dos eventos, vai dar uma outra cara pra minha maquiagem, vai dar aquela renovada. Eu adorei a dica e eu passo essa dica pra vocês também. Agora a gente vai à continuação da make. Então, continua acompanhando aqui, hein? Não vai sair daí! Praticamente pronta. Mas ainda falta, né? Dar um up aqui num detalhe que eu já vou mostrar pra vocês. E eu só vim falar agora o que a gente acabou de utilizar. Utilizamos o primer de sombra, a sombra, o blush. Utilizamos também a máscara de cílios, o batom vermelho. Vocês sabem que eu adoro batom vermelho e esse daqui é maravilhoso. A cobertura dele é sequinha, não fica aquelas coberturas borrando, sabe? É magnífico. O lápis também, eu adorei. A gente utilizou esse daqui. A pigmentação dele é muito boa, vamos mostrar pra vocês, ó. Primeira vez que você passa, ele já funciona muito bem. Ele é muito prático e outra coisa que eu acabei de descobrir é que ele vem com apontador. Gente, isso é magnífico. Vocês não fazem ideia disso. Quem utiliza sabe como isso é magnífico. E esses foram os pincéis que a gente utilizou. Olha que lindos. Tô apaixonada por eles, muito lindos. E a make tá pronta, mas peraí que eu já volto pra mostrar pra vocês eu finalizada, né? Tchau, tchau, tchau. Agora sim, olha só como eu fiquei bonita, né? Já é linda. Ah, só? Ah, eu queria te agradecer muito. Obrigada, viu? Eu adorei a make. Ficou ótimo. O que vocês acharam? Deixa os comentários aqui pra gente. E eu vou deixar o contato dela pra vocês. Se vocês quiserem entrar em contato com ela. Inclusive, ser uma consultora também da Mary Kay. Só entrar em contato que ela explica tudo direitinho pra vocês. E eu tô esperando aqui vocês comentarem o que vocês acharam também. Espero vocês no próximo vídeo. Ah, e se vocês querem mais vídeos assim, com mais dicas de maquiagem. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu volte aqui com a Gislaine pra ela explicar alguma coisa pra vocês. Só pedir aqui embaixo nos comentários que a gente volta, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Curtam e deixem seus comentários aí, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.